Morreu o ator Chadwick Boseman de Pantera Negra O ator Chadwick Boseman morreu aos 43 anos. Conhecido por interpretar o Pantera Negra no filme da Marvel, além de personagens importantes da história americana, ela enfrentou um câncer de colom diagnosticado em 2016. Veja fotos da carreira do atoratores, diretores e outros artistas lamentam, veja a repercussão é comemensurável pesar que confirmamos a morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com câncer de colom de estágio 13 em 2016, e lutou contra ela nestes últimos quatro anos conforme progrediu para estágio 4, afirmou a família do ator em seu perfil no Twitter, um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou por tudo, e trouxe a vocês muitos dos filmes que tanto amam. De Marçal, Igualdade e Justiça destacamento Blood, Marraines Black e Boton de August Wilson e muitos mais, todos foram gravados durante e entre incontáveis cirurgias e quimioterapia, foi a honra de sua carreira trazer a vida o Rachel em Pantera Negra. De acordo com a nota, ele morreu em sua casa, acompanhado da mulher e da família. Ele nunca tinha falado sobre a doença publicamente. Nascido na Carolina do Sul, o americano Chadwick Aaron Boseman começou a carreira na televisão, com um pequeno papel na série Parceiros da Vida. Conheça a carreira de Chadwick Boseman, ator de Pantera Negra, que morreu de câncer depois de participações em séries como Lei e Ordem e Plantão Médico. Ele ganhou seu primeiro papel regular em Lincoln Hanks, em 2009. Seu primeiro personagem de destaque no cinema veio como o protagonista de 42, A História de uma Lenda 2013. No filme baseado em fatos, interpretou o jogador de beisebol Jackie Robinson, que em 1947 se tornou o primeiro negro a entrar para um time da principal competição dos Estados Unidos, A Major League Baseball 1 de 2 Chadwick Boseman interpretou o jogador de basebal Jackie Robinson no filme 42, na foto, ator posa na premiere do filme em 2013, foto, chrispitzelo barra invisión barra app Chadwick Boseman interpretou o jogador de basebal Jackie Robinson no filme 42, na foto, ator posa na premiere do filme em 2013, foto, chrispitzelo barra invisión barra app O papel marcaria uma carreira repleta de personagens importantes da cultura negra americana, como o cantor James Brown, em Get On Up, A História de James Brown 2014, e o juiz Turgor Marçal, primeiro membro negro da Suprema Corte Americana, em Marçal, Igualdade e Justiça 2016. Ainda em 2016, ela estreou no papel pelo qual seria mais lembrado. Em Capitão América, Guerra Civil, Boseman apareceu pela primeira vez como T'Challa. Criado pela Marvel em 1966, o Pantera Negra foi o primeiro super-herói negro dos quadrinhos americanos, dois anos depois, estrelou seu próprio filme, Pantera Negra. Sucesso com crítica e com o público, a história do herói de um reino africano fictício e avançado bateu a marca do 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais, ganhou 3 Oscar e foi indicado a outros 4, entre eles, o de melhor filme, dois de dois Chadwick Boseman, Astro de Pantera Negra, em foto de março de 2018, foto, Jordan Strauss barra Invision barra Ape, Philly Chadwick Boseman, Astro de Pantera Negra, em foto de março de 2018, foto, Jordan Strauss barra Invision barra Ape, Philly como herói, ela ainda participou de Vingadores, Guerra Infinita 2018, e de Vingadores, Ultimato, 2019, e tinha presença confirmada em um novo Pantera Negra, previsto para 2022. Seu trabalho mais recente já lançado foi destacamento Blood, dirigido por Spike Lee, que estrou em junho. Ela ainda esteve em Mahanese Black Bottom, com Viola Davis, que tinha estreia prevista em 2020, representatividade em 2018, a reportagem do G1 acompanhou uma sessão de Pantera Negra com jovens negros em um shopping de Niterói, no Rio de Janeiro. Desde criança nunca vi um herói negro, uma herói na negra. Nunca me senti representado. Hoje estou muito feliz e penso nas crianças que vão se sentir representadas, disse na ocasião o estudante Lucas Adeniran, Leia a reportagem e veja, no vídeo abaixo, como foi a sessão. Reportagem de 2018 mostra como Pantera Negra provocou onde de rolezinhos nos cinemas letes blockades.